No Silêncio Não saiu, não sai Tá tatuado por dentro O que devia me fazer feliz Hoje virou sofrimento A culpa foi minha ao deixar entrar Na minha vida essa louca paixão O erro foi meu quando acreditei E dei sinal verde pro meu coração Que mergulhou de cabeça e outra vez se deu mal Foi só desilusão Abri a porta do meu coração E hoje provo o gosto amargo que ficou Noites em claro e solidão, paixão É tudo o que você deixou Abri a porta do meu coração E hoje provo o gosto amargo que ficou Noites em claro e solidão, paixão É tudo o que você deixou A culpa foi minha ao deixar entrar Na minha vida essa louca paixão O erro foi meu quando acreditei E dei sinal verde pro meu coração Que mergulhou de cabeça e outra vez se deu mal Foi só desilusão Abri a porta do meu coração E hoje provo o gosto amargo que ficou Noites em claro e solidão, paixão É tudo o que você deixou Noites em claro e solidão, paixão É tudo o que você deixou Noites em claro e solidão, paixão É tudo o que você deixou O que você deixou